E aí galera, beleza? Estamos aí para a sexta parte do nosso curso de memorização. Queria agradecer o apoio do pessoal, os comentários que tem mandado, valeu! Você que está acompanhando o curso, vamos nessa, né? Agora aqui na sexta parte do nosso curso, a gente vai estar aprendendo a memorizar nomes, ok? Muitas pessoas dizem, ah, eu tenho uma memória fraca para nomes e tal. Só que na verdade não se trata de uma memória fraca, né? A grande maioria de nós temos um problema seríssimo de não nos preocuparmos em saber o nome daquela pessoa. Até porque a gente é apresentado para muitas pessoas, às vezes você está na night, pelo menos os jovens, né? Ou até mesmo as pessoas mais velhas, você está numa festa, né? E você é apresentado para o filho do fulano, o sobrinho do beltrano, a prima da irmã, da cunhada, do amigo do sobrinho de não sei quem. Então, às vezes numa noite você conhece 20, 30 pessoas, né? Então é meio complicado mesmo, meio complexo. Se as pessoas forem igual a mim, de gostar de falar, de conversar, de fazer amizade, né? É realmente complexo você saber, conseguir lembrar o nome de todo mundo. E vai a técnica da memorização aí para dar uma força a vocês, para vocês não caírem no esquecimento o nome, né? E não caírem naquela situação de onde você está em um determinado lugar e uma pessoa que foi apresentada há 2, 3 dias para você atrás, chega, te cumprimenta, sabe o seu nome e tal, mas você não faz a mínima ideia de de onde conhece aquela pessoa ou o nome. E a gente vai estar acabando com isso, tá? O primeiro toque, ele não tem muito a ver com a memorização, tá? Do nome em si, da técnica de memorização de nome. É mais uma técnica que é usada, né? Para que você não esqueça de imediato o nome. A grande maioria de nós, né? Caímos no erro do seguinte. Você está num lugar barulhento, né? No meio da rua, ou na night, escutando um som alto e tal. E vem uma pessoa e te apreceram, Ah, esse aqui é meu primo, o Bruce. E fica por isso mesmo. Você fica com vergonha de perguntar novamente o nome da pessoa. Já vai um toque aí. Não é vergonhoso você perguntar o nome da pessoa. Pelo contrário. A pessoa vai se sentir até, né? Poxa, se preocupou, não escutou meu nome direito. Se preocupou em perguntar novamente para saber meu nome e tal, com certeza. Então o primeiro toque é esse. Não, não é de jeito nenhum. É uma situação chata, né? Nem falta de educação você perguntar o nome da pessoa. Se não escutou direito, pergunta. Ah, desculpa, eu não percebi direito o vosso nome. Qual é o vosso nome mesmo? A pessoa vai falar numa boa para você, tá? Ainda em relação ao nome, né? Todo mundo tem um nome próprio, né? E um segundo nome, que é o nome da família. Todo mundo, a grande maioria, gosta do seu nome próprio, né? Até aquelas pessoas que tem um nome que é mais difícil, um nome mais complicado, um nome composto, que é um pouco do nome do pai, com um pouco do nome da mãe, com um pouco do nome do avô, né? No Brasil isso acontece muito. Então, é decorar o primeiro nome da pessoa e, se possível, decorar também o sobrenome da pessoa, né? Porque o sobrenome da pessoa significa o quê? São as origens que aquela pessoa tem, né? É o nome da família, é a cultura daquela família, né? Não no sentido arcaico, de que, ah, é o filho de Beltrano, né? É a sobrinha de não sei quem, e é filho de não sei quem. Não, não é nesse sentido. É no sentido da pessoa, né? Do orgulho pessoal, né? De cada um. Sabia, ó, o meu nome é Gustavo Gomes, né? Minha família é a família Gomes, né? Não tem história nenhuma, cultural, brasileira, mas tem a história familiar, né? É da onde eu vim, são as origens, são o meu pai, minha mãe, né? No qual eu me orgulho, os meus avós e assim por diante. Então, eu acho que é legal, né? Você tá pegando o primeiro nome, né? Que é o nome da pessoa, e o sobrenome, se possível, ok? Esse é o primeiro toque. Então, o primeiro toque que eu tô dizendo é o quê? Você perguntar novamente se não escutou direito o nome da pessoa. Ah, desculpa, eu não escutei o vosso nome, ok? Pegar o nome da pessoa. Então, o segundo toque importante que eu tenho pra dar pra vocês aí, é em relação a você tá repetindo o nome da pessoa, né? Pra qual você foi apresentado pelo menos três vezes durante o diálogo, pelo menos três vezes. Você usando essas duas técnicas, né? De prestar atenção no nome da pessoa, né? Escutar o som do nome da pessoa, juntamente com a repetição do nome dessa pessoa durante o diálogo, já vai melhorar significativamente a sua memorização em relação ao nome daquela pessoa, tá? Agora eu vou tá ensinando pra vocês a técnica de memorização dos nomes, né? Isso que eu passei pra vocês não é a técnica de memorização. É simplesmente uma forma, né? De você tá percebendo melhor o nome. Porque às vezes a gente se engana, a gente acha que tem uma memória fraca pra nomes e tal, só que na verdade a gente simplesmente não dá crédito nenhum, não dá valor nenhum pro nome que é dito e deixa passar e fica por isso mesmo. Então se você já usar essas duas técnicas, já vai melhorar aí significativamente, ok? A grande maioria de nós achamos que se você fizer milhões de vezes aquilo ali, você acaba memorizando. Só que não é bem por aí, né? Se eu perguntar pra vocês o que tem na moeda de 20 centavos, vocês não vão saber se tem moeda de 20 centavos no Brasil, né? Aqui em Portugal a moeda é os cêntimos, né? Então você tem moeda de 1 euro, né? 50 cêntimos. Mas se eu perguntar o valor de uma moeda brasileira, né? Na qual você todo dia toca, pega e visualiza, eu garanto que você não vai saber exatamente quais são as figuras que tem de um lado e do outro. E é uma coisa que tá ali na sua mão todos os dias, não é verdade? Então, você repetir muitas vezes ou se encher de memorizar, tentar memorizar aquilo, não é bem por aí, né? O excesso não vai trazer a tona, não vai melhorar a sua memória. Então a técnica de memorização em relação a nomes, ela é muito simples, tá? O que você precisa fazer é pegar um som, né? Uma palavra, né? Algo que você possa visualizar, né? Porque o nome próprio é um nome próprio. Meu nome, por exemplo, é Gustavo, né? Mas o meu nome não tem o significado no qual você possa visualizar. Você pode visualizar meu rosto, né? Mas quando você é apresentado como uma pessoa, até que você decore, né? As idiosicrasias de cada pessoa, né? A forma de cada uma, o perfil de cada pessoa, isso demora um pouquinho. Então o importante é o quê? É você pegar aquele nome e fazer uma comparação com o nome que você conhece, né? Transformar aquilo para um nome que você conhece que vai te fazer lembrar. Por exemplo, meu nome é Gustavo, né? Imagine que meu nome fosse um nome muito complexo, mas que você quisesse decorar. Gustavo, Gustavo parece o quê? Gustava, Gustavo, né? Eu gostava, né? Ele gostava, né? Então, gostava. Gostava é uma coisa que é mais fácil de você decorar. Imagina, você olha para mim, você fala, poxa, esse rapaz gostava de ter uns brincos maiores. Eu tenho dois brincos, né? Então você pode até usar essa característica, né? Para lembrar de mim. Ele usa dois brincos quadrados. Ele gostava de usar uns brincos maiores, redondos, né? Gustavo. Você já vai lembrar do nome. Gustava, ah, Gustavo, né? E o Gomes, né? Imagine que gol do mês. Pode, é um... parece, né? Gomes, gol do mês, né? O ideal é que cada pessoa crie o seu próprio som em relação às palavras, porque isso é uma coisa muito particular, né? Às vezes os sons que eu escuto, né? As partículas sonoras que eu escuto dentro da minha mente abrem determinados campos de visões que não abrem no seu. Então é importante que cada pessoa crie as suas próprias partículas sonoras em relação aos nomes. Se você começar a fazer isso, que eu estou falando, Gustavo, né? Flávia Cristina, né? Flá-via. Eu posso dividir a palavra, né? Quando a palavra é muito grande ou não dá para encaixar. Por exemplo, Flá-via, né? Então, Flamengo-via, né? O Flamengo-via. Você conhece uma menina chamada Flávia, né? O Flamengo-via. Ela é uma morena linda. Você imagina a torcida do Flamengo toda batendo palma, vendo ela passar. O Flamengo-via. Então, o importante é você mesmo estar criando seus sons. Porque, de repente, eu estou falando para vocês aqui, né? Gomes, Flamengo-via, né? Vocês estão falando, pô, esse cara é louco. Porque eu não estou visualizando nada disso. Então, assim, partindo dessa técnica que eu estou dizendo, vocês mesmo podem estar criando a técnica de vocês em relação aos sons, ok? As partículas sonoras dos nomes. É isso que é importante, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.